A melhor forma de você se proteger do hovering é sendo um disco arranhado. E nesse vídeo eu vou te explicar o que isso significa e como você pode aplicar isso na sua vida para se proteger dessa estratégia de manipulação que algumas pessoas usam para tentar voltar a exercer poder e controle sobre você. Então, se você tem interesse em aprender essa estratégia para se proteger, assista esse vídeo até o final e, se você é novo aqui no meu canal, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo falando sobre psicologia, saúde mental ou comportamento humano. As pessoas que produzem conteúdo aqui nas redes sociais, as pessoas que estudam os relacionamentos, as dinâmicas de relacionamentos com pessoas, sejam manipuladoras ou com pessoas com características de transtorno de personalidade, entre eles o transtorno de personalidade narcisista, costumam usar o termo hovering para descrever a estratégia que a pessoa utiliza de tentar recuperar a sua atenção. Então, é uma estratégia de manipulação, de persuasão. A pessoa usa de várias formas para tentar não só obter a sua atenção e a sua resposta emocional, a sua validação, mas, principalmente, ela usa isso para tentar fazer você voltar para o relacionamento com ela. Aqui é importante observar que, muitas vezes, você não volta, não aceita voltar para a relação, mas, dependendo de como você reage, se você reage com muita emoção, se você tenta ser muito incisiva, se você reage com raiva, se você reage gastando muita energia, dando muita atenção, indiretamente, você já está suprindo, pelo menos, parte do que a pessoa busca. Então, é importante também cuidar desse aspecto. Mas, sobre isso, eu posso falar em outro vídeo. Então, até se vocês quiserem saber mais sobre esses cuidados para não transparecer a resposta emocional, podem deixar aqui nos comentários que eu exploro melhor esse assunto em outro vídeo. Mas, para não misturar aqui os assuntos, vamos focar aqui só na proteção em relação ao hovering. Então, o hovering é esse conjunto de estratégias que a pessoa vai utilizar após, muitas vezes, um término ou um descarte. Só uma observação, o descarte, ele quase sempre é uma forma de término que pessoas, seja sem empatia, pessoas que têm um traço de transtorno de personalidade narcisista, algumas têm o diagnóstico, outras apenas têm uma dinâmica um pouco mais hostil, mais manipuladora, voltada para o poder e para o controle. O descarte quase nunca é com a intenção genuína de terminar a relação e nunca mais falar com você. Isso porque a pessoa que tem essa necessidade de controle e de poder sobre você, ela quer continuar exercendo aquele poder, ela gosta disso. Ela não quer ter um compromisso e um relacionamento com responsabilidade afetiva, mas ela quer você suprindo ela. Então, ela te descarta já sabendo que ela quer voltar para a relação em seguida. Só que ela espera que você implore sobre isso, até que ela... pareça que ela está aceitando voltar, mas ela já queria desde o início voltar com você. Ela queria não ter terminado a relação. Só que ela faz parecer que você depende mais dela do que ela depende de você. Então, ela te descarta, que é um término sem empatia. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre como que as pessoas narcisistas terminam as relações. Vou deixar aqui listado para vocês avaliarem depois. E após o descarte, após esse término sem empatia, após essa coisa que quebra a sua expectativa, a pessoa vai criar um contexto para parecer que, bom, ela consegue viver a vida dela sem você e você não consegue viver sem ela. Então, você vai implorar para que ela volte. E aí, ela vai, muitas vezes, aceitar, entre aspas, parecer que está aceitando, só que ela vai criar condições que ficam ainda mais unilaterais, ainda mais assimétricas. Então, ela volta com condições, bom, beleza, tudo bem. Eu aceito voltar com você desde que agora você também me supra nessa e nessa área que você não me supri antes. Então, ela vai só aumentando a quantidade de exigências e vai entregando cada vez menos. É uma estratégia realmente bem manipuladora, sem empatia, sem responsabilidade afetiva, mas que muitas pessoas utilizam, tá? Então, após esse descarte ou após um término, a pessoa narcisista ou a pessoa que gostava de ter controle sobre você, que gostava de ter controle na relação, ela fica desamparada, ela sente falta desse suprimento. Ela vai usar o hovering, que é essa estratégia, para tentar te persuadir a voltar para a relação com ela. Então, por que você tem que ser um disco arranhado e como que você vai utilizar essa estratégia, tá? A estratégia do disco arranhado é basicamente você repetir sempre que a pessoa aborda aquele assunto, de qualquer forma que a pessoa aborde, você vai repetir exatamente a mesma frase. É uma estratégia de habilidades sociais para pessoas que são muito insistentes, né? Então, por exemplo, você está numa festa de família, você não pode beber álcool naquele dia porque você está fazendo tratamento ou porque você não quer, ou porque não condiz com seus hábitos mais, mas a pessoa fica insistindo. Então, para você não perder o controle, você vai só dizendo, ó, agradeço, mas eu realmente não estou bebendo hoje. Ponto. Todas as vezes que a pessoa te oferecer de novo, ah, mas isso aqui é um whisky especial que eu comprei lá na Escoça e tal. Não, beleza. Eu realmente agradeço, mas eu realmente não estou bebendo hoje. E você vai manter essa frase sempre. Chega uma hora que ou a pessoa cansa, ou pelo menos você não está mais gastando energia pensando sobre a resposta. Você vai só reproduzindo aquilo automaticamente, é um disco arranhado, fica sempre tocando a mesma música, fica sempre dando a mesma resposta. Isso funciona também para se proteger do hovering da pessoa narcisista e é importante que você faça isso porque se você não tiver uma resposta automatizada, uma resposta que você já entendeu, às vezes, na terapia ou entendeu o seu processo de autoconhecimento, que é a resposta mais saudável, cada vez que a pessoa te aborda, você vai pensar sobre aquilo de novo. E a gente sabe que dependendo do nosso estado emocional, a gente pode ter um viés e pode chegar a conclusões diferentes. Então, você sem interferência de nenhuma emoção, descansado, com toda serenidade, com toda tranquilidade, você pensa sobre um problema e chega numa solução, você com raiva, com tristeza, com saudade, com desamparo, cansado, sobrecarregado, de repente pensa naquele mesmo problema e pode chegar a outra solução. Por isso que é tão perigoso você contar com o seu raciocínio lógico, com a sua energia mental para analisar aquela pergunta, aquela abordagem da pessoa que está te manipulando sempre após um termo. É mais seguro você ser esse disco arranhado, que sempre que a pessoa te aborda, você fala olha, eu entendo, mas eu espero que você respeite a minha decisão, porque nesse momento não faz bem para mim estar com você. E aí você vai dizendo, ou qualquer que seja a resposta. Em alguns casos, especialmente usando aqui o contexto do Brasil, você pode até comunicar à pessoa que se ela ficar insistindo, ela pode acabar configurando o crime de stalking, de perseguição ou algum outro crime e que você vai ter que tomar medidas, porque você racionalmente não quer aquela relação e está tentando deixar claro para ela, esperando que ela respeite a sua decisão. Então, ser esse disco arranhado, que repete insistentemente a mesma resposta, sem pensar sobre a pergunta, sem gastar energia para isso, vai te proteger da estratégia de Hoover. Então, é uma forma de você manter sempre a conversa no controle, e você não cair no equívoco, assim, na armadilha de raciocinar sobre aquele problema e acabar tendo respostas ou tendo uma recaída diante dessa estratégia de manipulação. Claro que, idealmente, no cenário ideal, você termina a relação e a pessoa não fica em contato, mas nos casos em que há essa abordagem, nos casos em que há essa tentativa de Hoover, ser um disco arranhado, é a estratégia que vai te proteger. Agora, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa estratégia, se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar sobre isso, e se vocês imaginam que pode funcionar para o caso de vocês. Aguardo aqui os comentários e estou à disposição para interagir com vocês e tirar as dúvidas também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado.